Meus amores, bom dia! Tô feliz, tô animada. Minha encomenda acabou de chegar, mais uma comprinha. Eu queria comprar na Shopee, mas eu vi que tava barato, porém eu achei que o material não era lá grande coisa. Então eu pedi pro marceneiro fazer e ela tá aqui no meu cantinho, vou mostrar pra vocês e vou mostrar a diferença, tá? Porque não adianta só comprar na Shopee, as coisas são baratinhas e etc, mas tem que ver a qualidade, porque senão não dura. Ainda mais pra quem limpa muita casa, lava, joga água e eu vou mostrar logo pra vocês. Olha, gente, minhas mesinhas de decoração acabou de chegar com três pezinhos, elas são redondinhas. Aí vem a menor e uma maiorzinha, ó, também. Três pezinhos e o tampo branco. Na Shopee você encontra ela por R$60, R$70, no máximo R$80, consegue comprar sem frete. A diferença... O pezinho é madeira boa, né? Madeira boa mesmo, madeira de qualidade, se molhar não vai estufar, tá? Agora, o tampo não, é MDF, essa foi a diferença. E eu paguei nela quase o mesmo preço, eu paguei R$85,00 nele, ele fez, jeitinho. Aí eu vou mostrar como é que eu tô colocando pra decorar. Enquanto tá ficando assim, eu botei essa bolha que eu ganhei da minha avó de vidro, eu botei uma fotinha da minha princesa, e o pezinho. Aí ele tá aqui no meu cantinho, do lado do meu sofá, né? Mas eu tenho a intenção de mudar essa decoração, comprar umas coisinhas na Shopee pra ficar melhor ainda. E esse foi a minha coprinha da Shopee, a minha conquista que eu tanto queria pra minha sala. O pezinho é madeira boa, né? Madeira boa mesmo, madeira de qualidade, se molhar não vai estufar, tá? Agora, o tampo não, é MDF, essa foi a diferença. E eu paguei nela quase o mesmo preço, eu paguei R$85,00 nele, ele fez, jeitinho. Aí eu vou mostrar como é que eu tô colocando pra decorar. Enquanto tá ficando assim, eu botei essa bolha que eu ganhei da minha avó de vidro, botei uma fotinha da minha princesa, e o pezinho. Aí ele tá aqui no meu cantinho, do lado do meu sofá, né? Mas eu tenho a intenção de mudar essa decoração, comprar umas coisinhas na Shopee pra ficar melhor ainda. E esse foi a minha coprinha da Shopee, a minha conquista que eu tanto queria pra minha sala.